Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre matemática. Hoje o nosso assunto é de matemática e você já conhece as multiplicadoras, Clésia Nogueira e eu, Nadia Lopes. Vamos falar um pouco sobre as formas ao nosso redor, né? Quando a gente para para pensar, quando a gente para para olhar o nosso redor, a gente percebe muitos objetos, muitas coisas e às vezes a gente não se dá conta da forma que tem cada coisa, tá? Antes de começar, eu quero passar esse vídeo para vocês, né? Espero que ele venha trazer algumas reflexões para você. Comece a experimentar na sua vida a fazer coisas que são difíceis para você. Quantas vezes na vida a uma porta fechada significa oportunidade de crescimento. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis, eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Eu já contei isso daqui, mas não é, nunca é demais. Quando eu fazia a faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso e eu não estava gostando muito de teologia, porque eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também e até gostei mais do que a filosofia. eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira, porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas, porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado, no momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe minha gente, depois dessa conversa com o padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim, sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso pra vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda, eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é neste momento que você cresce. É um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. Então é isso, gente. Eu trago essa mensagem para vocês, para a gente pensar na importância que a escola tem. Eu sei o quanto vocês valorizam a escola. Se não fosse assim, não estariam me ouvindo. Se não fosse assim, não estariam... Não tinha passado esse ano tão difícil fazendo aula online, pegando atividade nas escolas. E eu sei o quanto vocês estão se esforçando para que diminua a distância da escola até você. Então eu espero que realmente essa mensagem, ela venha para você que está aí desanimado, que está de repente pensando até em desistir. Não desista. Não desista. Porque, gente, quando a gente desiste de algo, a gente está falhando. Quando a gente desiste de algo, as portas se fecham. Às vezes é a oportunidade que a gente tem de reiniciar com mais coragem, quando a gente desanima. Quando a gente não quer mais, que a gente acha que está sendo difícil. A gente buscar dentro de nós a força, a coragem de dizer não. Eu sou mais forte do que a minha impaciência. Eu sou mais forte do que a minha ansiedade. Eu sou mais forte do que o meu desânimo e eu vou conseguir. E aí você cria uma força interior muito maior e muito mais motivadora do que você estava antes. E é isso que a gente espera de você. Que você busque realmente. Não desista. Não deixe de assistir as aulas. Não deixe de ir para a escola. Porque, com certeza, quando a gente tem essa força de vontade, mesmo com as dificuldades, a gente consegue. Tá bom? E vamos lá para a nossa aula. Porque hoje é uma aula que vai falar sobre figuras geométricas. A gente vai conhecer um pouco desse universo da geometria na nossa aula de matemática. Porque a gente está... Quando a gente para para olhar ao nosso redor, todos os lugares ao nosso redor, a geometria está lá, as formas estão lá. E a gente passa a ser despercebido, não é? Então, quando eu paro para observar coisas que eu estou aqui, como um vaso de água, uma caneta, coisas que estão próximas a mim, uma garrafa de álcool gel, um celular, um cartão de crédito. Então, a gente consegue perceber que tudo ao nosso redor, a cadeira, a mesa, a televisão que você está assistindo aí, ou o notebook, tudo que está ao nosso redor é uma forma. Que forma é essa? Essa forma, essas formas, elas estão dentro da geometria. A geometria é um ramo da matemática. E a parte que estuda as formas encontradas na natureza e construídas também pelo homem. As formas encontradas e com as quais estamos diariamente em contato, elas são classificadas em unidimensional, bidimensional e tridimensional. A gente vai ver um pouquinho dessas formas e dessa diferença entre elas, está certo? Gente, as figuras geométricas, elas podem ser classificadas. A gente vai aprender um pouquinho sobre elas hoje. Elas podem ser classificadas como planas, e aí a gente vai ver o que são figuras geométricas planas, e como figuras geométricas também espaciais, que a gente vai ver a diferença entre elas. Nesse último caso, as figuras, elas são chamadas de sólidos geométricos. Então, as figuras recebem esse nome e a gente vai ver por quê. Essa classificação, gente, ela é feita de acordo com o número de dimensões necessárias para a construção e definição da figura. Portanto, para compreender as diferenças entre figuras planas e figuras espaciais, que são chamadas também de sólidos geométricos, é preciso inicialmente entender o que são as dimensões do espaço e quais as figuras podem ser consideradas. Então, a gente vai ver aqui uma reta. Eu tenho aqui uma estrada. A reta é uma forma classificada como unidimensional. Isto é, possui apenas uma dimensão. A rodovia, por exemplo, é um exemplo de forma unidimensional, porque ela tem apenas uma dimensão. E vamos ver um pouquinho sobre figuras planas e também sobre os sólidos. A gente vai conhecer um pouquinho sobre as figuras planas e, posteriormente, sobre os sólidos. E o que são figuras planas? Figuras, gente, bidimensionais, são aquelas que necessitam de um espaço bidimensional para serem construídas. O plano é uma figura geométrica que tem número de dimensão igual a 2. Assim, os planos possuem tanto comprimento quanto largura. A gente vai ver exemplos lá na frente, tá bom? Então, olha só. As figuras bidimensionais são chamadas de figuras planas, porque ela não tem profundidade. Ela tem apenas essas duas características. Por isso que ela é chamada de bidimensional. Então, a gente vai ver aí, ó, ela é bidimensional por quê? Bi significa 2. Por que ela é bidimensional? Então, a gente vai perceber que ela tem comprimento e largura. Por isso que é chamada de bidimensional. E aqui eu tenho um exemplo, ó, do triângulo, do círculo, do quadrado. Portanto, a figura plana é toda aquela que apresenta comprimento e largura, mas não possui profundidade. Então, por exemplo, se eu pegar uma folha de papel, né? Eu vou ver, eu vou perceber o comprimento e a largura, mas eu não vou ver profundidade, né? Então, essa é a característica de uma figura bidimensional. Ela tem comprimento, ela tem largura, mas ela não tem profundidade. É bi, tem duas dimensões, o comprimento e a largura. E aqui eu tenho esses exemplos aí. Se você parar para observar, né? Parar para olhar ao teu redor, objetos que estão aí perto de você, você vai perceber alguns deles que estão no nosso cotidiano, que tem o comprimento, que tem a altura, né? Mas não tem profundidade, só tem essas duas dimensões. As formas que possuem comprimento e possuem largura são classificadas em bidimensional, ou seja, dois sentidos diferentes. Aí eu tenho um exemplo para vocês verem, ó. Uma quadra, olha só. Aí eu tenho uma quadra de esportes, né? Quadra de futebol. E ela é considerada bidimensional, porque nós temos dois sentidos diferentes, né? Então aqui eu tenho o comprimento, né? Aqui no caso do futebol, temos também como exemplo a superfície de uma parede, a folha de um caderno. E tem outros exemplos, se você parar para analisar aí o seu espaço aí, ou a sala, por onde você estiver, né? Você vai perceber que existem algumas formas que só tem o comprimento e a largura. E aqui é um exemplo desse, ó. Nós temos o comprimento e nós temos a largura do campo de futebol. Temos profundidade, não. Por isso ele é considerado bi. Bi significa duas dimensões. Bidimensional significa duas dimensões. Então esse campo, ele tem o comprimento, ele tem a largura. Aí eu tenho algumas figuras planas, ó, para mostrar para vocês que é possível perceber o comprimento e é possível perceber a largura. Aí no primeiro caso, vocês conhecem essa figura? Sabe o nome dela? Aqui nós temos um triângulo. A primeira imagem, ó, é um triângulo. A segunda eu tenho um quadrado e a gente tem também, ó, a altura, o comprimento e a largura. Depois eu tenho o retângulo, o círculo, que é possível a gente fazer o cálculo do comprimento e da largura. O losango, paralelogramo, esse aqui de baixo azul. E o último verde, que é o trapézio. Todas essas oito figuras que eu trouxe aqui são figuras geométricas planas, porque possuem apenas duas dimensões, o comprimento e a largura. Tem profundidade? Não tem profundidade. Por isso, ela é considerada bi, bidimensional. Comprimento e largura. Certo, gente? Então, aqui são as figuras planas. Aí eu tenho aqui essa imagem para mostrar para vocês a diferença, né, da figura plana, da figura dimensional, né, a plana, e também da figura tridimensional, que é o sólido. Sólido geométrico e a figura geométrica. A figura geométrica, aqui nesse caso, tem duas dimensões, a altura e a largura, né, o comprimento e a largura. É bidimensional, porque tem duas dimensões. E aqui, o outro, eu tenho um cubo. Então, esse cubo, ele não tem só duas dimensões. A gente pode perceber, ó, a altura, o comprimento, a largura. É diferente, tá vendo? A profundidade, a largura, a altura. Então, aqui a gente pode perceber lados, arestas. Ele tem muito mais dimensões, se a gente analisar, né, e características do que a plana, né? Aqui na figura plana, nós temos só a largura e a altura. que difere da tridimensional, que aí nós vamos ter três dimensões. O próprio nome já diz, ó, tri. Tridimensional e bidimensional. Bi, dois, duas dimensões, tri, três dimensões, certo? Então, as figuras espaciais, eu mostrei pra vocês o quê? As figuras planas, né? As figuras planas. E agora a gente vai falar sobre as figuras espaciais, tá? E elas são tridimensionais. Aqui nós tivemos, ó, figuras planas, né? A gente viu um pouco das figuras planas, que são bidimensionais. E agora a gente vai falar sobre figuras espaciais. Figuras planas são aquelas figuras que estão em duas dimensões, comprimento e a largura. E as figuras espaciais, também podendo ser chamadas de sólidos geométricos, são aquelas figuras que têm três dimensões. Então, são aquelas que necessitam de um espaço tridimensional pra serem construídas. Sendo assim, qualquer figura que precisa de três dimensões pra serem construídas é definida, né? E chamada de figura geométrica espacial ou sólidos geométricos. São exemplos das figuras espaciais. O cubo, que é esse desenho aqui que eu mostrei pra vocês, olha só. O cubo, prisma, paralelopípedo, pirâmide, o cone, o cilindro e a esfera. As formas, gente, que são classificadas assim, as formas que são classificadas como tridimensionais são as que possuem o comprimento, a altura e a largura. Então, nós temos aí, ó, a presença de três dimensões. Ou seja, ó, a gente pode aqui pegar, por exemplo, esse copo, que parece muito com o cilindro, né? Tem uma figura de cilindro. Aí, aqui, a gente pode perceber, ó, que nós temos o comprimento, a largura e a altura. Nós temos três dimensões pra analisar. Enquanto que uma folha, né, que pode servir como exemplo das figuras planas, a gente vai ter só o comprimento e a altura. No cilindro, a gente vai ter três dimensões. O comprimento, né, a altura e também a largura. Então, a gente vai ter três dimensões. Estão presentes em diversas situações. Se você parar aí pra observar o seu ambiente, né, o espaço aí, você vai perceber várias, vários sólidos geométricos, figuras parecidas com sólidos geométricos e figuras também parecidas com as figuras planas. Então, um exemplo muito legal da observação de uma forma tridimensional pode ser realizado dentro das nossas casas, visualizando o encontro entre duas paredes. Então, quando a gente observa aqui o encontro entre duas paredes, ó, é possível a gente perceber. Olha só a profundidade. É isso que tem de diferente das figuras planas. Porque aqui a gente vai ver a altura, o comprimento e a largura, né? Então, aqui outro exemplo também pra gente analisar. Olha só, a gente tem aqui um caixote, né, uma caixa. E nós temos também uma piscina. Uma caixa e uma piscina. Quando a gente vai analisar essas duas imagens, olha só, gente, é possível a gente ver três dimensões, ó, a altura, a largura, o comprimento. Então, aqui a gente note que aqui a gente olha três dimensões. Então, podem ser consideradas como figuras sólidos geométricos. Aqui a gente tem a figura plana, quando tem duas dimensões, e os sólidos geométricos ou figuras espaciais, três dimensões, tridimensional. Então, quando assistimos, gente, um filme, um cinema, ou na nossa própria casa, estamos vendo a imagem, né, em qual das dimensões. Então, quando a gente pega assim e vai assistir um filme, qual é a dimensão que a gente consegue perceber? Muitos vão responder que a dimensão, né, seria a tridimensional. Mas, na verdade, o que vemos é uma imagem reproduzida numa tela plana, isto é, bidimensional. Tudo bem que a gente, no filme, a gente consegue identificar inúmeros formatos bidimensionais, mas a imagem da TV, ela é bidimensional. A busca pela imagem tridimensional ocorre há muitos anos, gente. E, no Brasil, né, existem cinemas que mostram filmes nesse formato tridimensional. Os cinemas utilizam óculos especial para visualização em 3D. Quem que já foi no cinema, assistiu um filme que tinha, né, que os filmes também, eles precisam ser gravados em formato 3D. Então, um filme comum, né, que não está no formato 3D, a gente vê ele no formato bidimensional. Quando a gente precisa usar o óculos, que a imagem também é em 3D, aí a gente vai para um formato diferenciado. E aqui eu trago para vocês, olha só, as formas geométricas. Tenho algumas aqui. E se vocês pararem aí para observar, vai achar um monte. Vocês conhecem, quem não conhece, vai conhecer aqui comigo hoje. Por exemplo, aqui primeiro eu tenho um cilindro, certo? Um cilindro, se vocês olharem aí na casa de vocês, qual é a imagem, qual é o objeto que se parece com o cilindro? Uma lata de leite, por exemplo, né, tem esse formato de cilindro, essa imagem, essa figura que é arredondada, e é possível até rolar. Esse cilindro aqui, parece também, ó, com a garrafa de álcool em gel. Olha só, é uma figura, tá vendo? É um objeto cilíndrico, ele é redondo aqui, ó. A base dele, tá vendo? Também é redonda. O segundo, eu tenho um cone, né? Olha o cone. Parece o quê, gente, esse cone? Para para pensar aí. Objeto do dia a dia que parece com o cone. Alguém sabe? Algum? Tem o chapéu de aniversário, né? Que tem esse formato. Então, como é o cone, parece um triângulo, só que com profundidade, né? Ele tem muito parecido, ele é o formato, ele é parecido com o triângulo. A diferença é que o triângulo só tem duas dimensões, é um objeto bidimensional. E o cone, em contrapartida, é um objeto tridimensional, porque tem três dimensões. Aí, depois do cone, eu tenho aqui o cubo. Olha só. O cubo se parece com o quê? O que vocês conseguem lembrar quando olham o cubo? Aí, perto de vocês, tem algo que se parece com o cubo? Eu consigo lembrar de um dado. Um dado, ele parece o cubo, né? Ele tem o mesmo formato. Ele também é tridimensional. Tem o comprimento, a largura e a altura. É uma forma tridimensional, porque nós podemos perceber três dimensões. Depois, nós temos a esfera. Olha só. A esfera, que se parece com uma bola, né? Também é uma forma geométrica espacial. Está vendo? Diferentemente do círculo, que só tem duas dimensões, a esfera, ela tem três dimensões. Ela tem a profundidade, a altura, a largura. Aqui também embaixo, nós temos a pirâmide, que parece também com a pirâmide, né? Com a pirâmide lá do Egito, essas pirâmides que a gente já conhece. Então, a pirâmide também tem três dimensões. A altura, a largura e o comprimento. Depois, nós temos o prisma. Lembrando que existe prisma com base triangular, prisma com base retangular. Olha só o prisma. A gente vai ter na base o triângulo. E depois, nós temos o retângulo, de um lado, de outro e embaixo. E aí, a gente também consegue perceber três dimensões. A altura, a largura e o comprimento. E o paralelepípedo, também com essas três dimensões. Então, essas aqui são chamadas de formas geométricas. A outra que eu mostrei pra vocês, o triângulo, o círculo, o quadrado, é chamada de formas planas, figuras planas, certo? Aí, eu vou mostrar esse videozinho aqui pra vocês, pra gente fazer um resumão de tudo que a gente viu. Olá! Hoje, vamos aprender a diferenciar as figuras planas das figuras espaciais. As figuras planas são bidimensionais, ou seja, elas têm duas dimensões, que, no caso, são comprimento e largura. Vamos observar que as figuras planas são, digamos que, achatadas. Elas não têm altura. Quando desenhamos um quadrado numa folha de papel ou na tela do computador, nós temos uma figura plana. Ela só tem comprimento e largura. Ela é plana, como o próprio nome já diz. Se você passar a mão sobre o desenho de um quadrado, por exemplo, não vai sentir altura. A figura é rente ao papel. Para ficar mais claro, a figura plana é o contorno e representa a face da figura espacial. Face quer dizer lado. As principais figuras planas são quadrado. Note que o quadrado tem quatro lados iguais. retângulo. O retângulo tem quatro lados, sendo que temos dois lados iguais no comprimento e dois lados iguais na largura. Triângulo. O triângulo tem três lados. Olha, o próprio nome já diz triângulo. Quando dizemos tri, quer dizer que tem três. O círculo também é uma figura plana, visto que ele não tem altura. Ele é plano, é uma circunferência. O trapézio é uma figura plana que possui dois lados e duas bases paralelas, sendo que uma das bases é menor que a outra. O losango é uma figura plana, possui quatro lados. O losango parece uma pipa, ele é diferente do quadrado, não se confunda. Então, resumindo, temos algumas figuras planas. quadrado, retângulo, triângulo, círculo, paralelogramo, trapézio, losango, pentágono, hexágono e tem outros, ok? As figuras espaciais são aquelas que possuem mais de duas dimensões. Elas possuem volume e ocupam lugar no espaço. Se a figura plana é o contorno, a figura espacial é a forma. As figuras espaciais têm uma forma em 3D. 3D é quando possui comprimento, largura e altura. As figuras espaciais lembram os objetos que podemos manusear. Por exemplo, uma borracha, ela tem comprimento, largura e altura. Figuras espaciais também são conhecidas como sólidos geométricos, sendo os principais o cubo. O cubo tem todos os lados iguais. Um dado é no formato de cubo. A figura plana que representa as faces do cubo é o quadrado. Paralelepípedo parece um tijolo. Qual é a figura plana que vemos em suas faces? Isso mesmo, o retângulo. Pirâmide. O nome já sugere que tem formato de pirâmide. Cilindro. Um giz é em formato cilíndrico, assim como rolo de papel higiênico. Cone. Lembra muito aquele chapéu de aniversário. esfera. O que melhor representa uma esfera é a bola. E a figura plana que o representa é o círculo. No próximo vídeo, iremos aprender a calcular a área das figuras planas. Através dessas imagens foi possível perceber a diferença das figuras planas para os sólidos geométricos. Então, só para a gente finalizar, a figura plana tem duas dimensões e os sólidos geométricos têm três dimensões. Então, aqui eu tenho mais alguns exemplos de sólidos geométricos. Dá para a gente perceber as três dimensões. e aqui eu tenho um prisma, uma pirâmide, um cone, um cilindro e uma esfera, como alguns exemplos que eu já tinha dado antes. Então, gente, por hoje é só. Esse foi o assunto de hoje, que vocês possam ampliar mais esse conhecimento, estudando mais um pouco, pesquisando mais um pouco e pesquisando aí no ambiente de vocês para vocês notarem a diferença entre os sólidos e as figuras planas, tá bom? Por hoje é só e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.